Há sempre algo a evitar Há sempre algo a evitar Cada vez que eu penso em desistir Lembro-me das razões por que vou resistir Mas é difícil quando nada melhor Parece que no horizonte nada se ilumina Apesar disso tudo eu sigo em frente Qual a força que me resta Qual a força de mim ente Porque é que acredito que um dia Talvez as coisas vão mudar Finalmente tudo se vai solucionar Isto não pode ser Tudo é tão difícil Isto não pode ser Cada passo que estamos Isto não pode ser Isto não pode ser Tudo é loucura de vida Só nos faz nos esperar Isto não pode ser Quando isto vai acabar Há sempre algo a evitar Há sempre algo a evitar Há sempre algo a evitar Há sempre uma vez que eu penso em desistir Lembro-me das razões por que vou resistir Mas é difícil quando nada melhor Parece que no horizonte nada se ilumina Apesar disso tudo eu sigo em frente Com a força que me resta Com a força da minha mente Porque é que acredito que um dia Talvez as coisas vão mudar Finalmente tudo se vai solucionar Finalmente tudo se vai solucionar Isto não pode ser Tudo é tão difícil Isto não pode ser Cada passo que estamos Há sempre algo a evitar Há sempre algo a evitar Isto não pode ser Tudo é loucura de vida Só nos faz nos esperar Isto não pode ser Quando isto vai acabar Há sempre algo a evitar Cada vez que eu penso em desistir Lembro-me das razões por que vou resistir Mas é difícil Quando nada melhor Parece que no horizonte nada se ilumina Isto não pode ser Tudo é tão difícil Isto não pode ser Cada passo que estamos Há sempre algo a evitar Isto não pode ser Tudo é loucura de vida Só nos faz nos esperar Cada passo que estamos Há sempre algo a evitar Isto não pode ser Isto não pode ser Tudo é loucura de vida Só nos faz nos esperar Isto não pode ser Quando isto vai acabar Cada vez que eu penso em desistir Lembro-me das razões por que vou resistir Mas é difícil Mas é difícil quando nada melhora Parece que no horizonte nada se ilumina Isto não pode ser Tudo é tão difícil Isto não pode ser Cada passo que estamos Cada passo que estamos Há sempre algo a evitar Isto não pode ser Tudo é loucura de vida Só nos faz nos esperar Isto não pode ser Quando isto vai acabar Quando isto vai acabar Nada se ilumina Nada se ilumina